Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar 5 motivos para você começar a fazer uso da creatina. Essas dicas podem fazer total diferença na sua hipertrofia, então preste bastante atenção em cada detalhe desse vídeo. Um dos suplementos mais famosos nas academias, a creatina ainda é subestimada por muita gente. Não existe muita discussão sobre a importância dos suplementos alimentares. Mas o assunto não é livre de polêmicas. Primeiro porque, claro, é possível ter o corpo dos sonhos sem suplementos. O ponto é que, apesar de possível, o esforço e a dedicação terão de ser muito maiores. Depois, porque cada pessoa tem suas necessidades específicas, e o suplemento perfeito para um pode não ser para o outro. Por essas e outras é que existem diversos tipos de suplementos, para atender as necessidades de todas as pessoas. Apesar de ser um tipo de suplemento que está no mercado há bastante tempo, ainda tem muita gente que não acredita nos seus benefícios. Mas não é preciso ir muito longe para mostrar que este tipo de produto pode, sim, te ajudar a ter o corpo que você quer. Aqui vão os principais benefícios gerados pela creatina. Mas antes de eu passar este conteúdo para vocês, já vai socando o like logo abaixo. E já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos quase todos os dias aqui no canal. E já comente aqui abaixo que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Eu irei responder todos os comentários. Sem mais delongas. Benefício 1. Aumenta a capacidade corporal em treinos de alta intensidade. Se você faz treinos HIIT, a creatina pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar seu treino. Ela produz e armazena nos músculos a creatina fosfato, que doa um fosfato para o ADP, adenosina de fosfato, e forma o ATP, adenosina trifosfato, que será usado como fonte de energia e contração muscular. Em outras palavras, a creatina, ou a creatina fosfato que será produzida e armazenada no músculo, ajuda a melhorar a performance e aumentar a intensidade do treino em períodos curtos. Benefício 2. Acaba com a fadiga muscular e permite treinar mais. A creatina fosfato, produzida no organismo pela ação da creatina, impede que os músculos fiquem fadigados rapidamente, permitindo que você treine mais e mais pesado. A creatina ajuda as células musculares a se recuperarem mais rapidamente, fazendo com que você sinta menos cansaço, ou pelo menos que demore mais a se cansar. Se você suplementar com creatina, vai conseguir fazer treinos mais duradouros e intensos. Benefício 3. Aumenta o tamanho dos músculos e a massa muscular. A ação primária da creatina no tamanho do músculo é a retenção de água nas células musculares, aumentando o volume celular e estimulando a síntese de proteína. Isso dá um aspecto de músculos maiores, mas ainda vai além. Primeiro porque estudos recentes apontam que o suplemento favorece a hipertrofia. Depois, porque aumenta a energia e permite mais treinos e treinos mais pesados, o que obviamente ajuda no aumento de massa magra. Então, esqueça a ideia de que a creatina só promove o inchaço dos músculos. Ela pode ajudar você a ganhar músculos de verdade. Benefício 4. Favorece a queima de gordura. A creatina cria um ambiente favorável para treinos curtos e intensos como os hits. E um dos treinos mais eficientes para queima de gordura é um hit de sprint. O hit de sprint acelera o metabolismo e é eficiente na queima das reservas de gordura corporal e isso não depende da creatina. A vantagem é que os benefícios serão ainda maiores com o suplemento. E ainda tem outra vantagem. Se você quer queimar gordura e faz uma dieta com baixo índice de carboidratos, a chance de catabolizar é grande. Com a creatina isso não acontece, pois ela tem ação anti-catabólica. Benefício 5. Ajuda o sistema nervoso a funcionar melhor. A creatina possui propriedades que melhoram algumas habilidades do sistema nervoso, como a de se adaptar mais rapidamente às mudanças metabólicas e físicas que acontecem durante um treino pesado. Isso significa que a resposta do cérebro aos estímulos de uma sessão intensa serão mais rápidas, proporcionando um melhor ambiente para resultados significativos. Como eu falei no início, você não precisa de todos os suplementos do mundo para ter resultados e eventualmente pode até chegar lá sem nenhum suplemento. Mas é inegável que os suplementos são saudáveis e deixam seu caminho mais fácil. Agora vou te passar uma dica bônus. Na minha opinião essa dica é uma das mais importantes do vídeo. É um método para melhorar seus ganhos de massa muscular mais rápido, diminuindo a gordura no corpo e aumentando a força nos treinos. Com o método hipertrofiando, você vai conseguir ter uma musculatura mais definida e finalmente ter o corpo dos sonhos, seguindo o passo a passo do método. Você pode ganhar até 6 quilos de massa em 28 dias. Você precisa conhecer o método hipertrofiando. Se caso você ainda não conheça o método hipertrofiando, e agora gostaria de saber mais sobre o método, eu irei te ajudar. Eu vou deixar para você, aqui abaixo deste vídeo no primeiro link da descrição, e no primeiro comentário fixado, o link onde você encontra o método hipertrofiando. Basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, e você irá ficar por dentro de todos os resultados que o hipertrofiando, pode trazer para a sua vida. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos quase todos os dias aqui no canal, não esqueça de comentar que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Então rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tô curtindo demais a presença de vocês no meu canal, até a próxima, tamo junto marombada.